Olá, alunos, alunas, aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem está falando é o professor Gilles. E hoje, nessa videoaula, eu vou terminar de complementar sobre Script Linux. Essa será a nossa aula nível 6. E eu desde já já quero te pedir perdão por esse fundo aí que você está ouvindo, um barulho, porque no local que eu estou aqui está muito quente e eu estou usando um ventilador, porque sem ventilador, fazer essa videoaula aqui para mim fica muito difícil. Eu peço perdão e desculpa aos amigos da TV Guarap e do YouTube, mas a gente não espera que no mês de outubro faça tanto calor assim, né? Mas é necessário. Então, eu vou entrar agora fazendo Scripts, porque as pessoas andaram pedindo para mim, e eu vou terminar essa série de Scripts aqui no Linux, porque já tem uma aula sobre Scripts que eu fiz e eu vou fazer agora para vocês outros tipos de Scripts. Então, vamos lá. Sem muita demora, você que não assistiu a primeira aula de Scripts, dê uma olhadinha na nossa comunidade que você vai gostar e vamos fazer agora o nosso Scripts. Vamos criar de cara, nano usando editor de texto, Vamos criar aqui um nome chamado Script4.sh. Vamos colocar cerquilha, exclamação, barra bin, barra bash, que é necessário e obrigatório ter todo o Script. Vou criar uma variável chamada var1. Essa variável var1 vai ser seguida de cifrão, abre conchetes e vai ter um valor 2 mais 6. Fecha conchetes. Depois eu vou criar uma variável, depois eu vou colocar aqui, echo, que é o comando para visualização, que é igual a dólar, cifrão, var1. Eu vou mostrar o valor da variável var1. Depois eu vou criar uma variável chamada variável final. Variável final é igual a dólar, Abre colchetes, Abre colchetes, dólar, variável 1 multiplicado por 2. E vou fechar com colchetes, ok? E para terminar eu vou colocar echo e vai mostrar aqui a variável final. Antes daqui eu vou colocar um clear para apagar a tela, um clear, e vou colocar aqui um asterisco. Vou colocar aqui um asterisco e dizendo pequeno script. Pequeno para identificar, né? Pequeno script. É bem pequenininho mesmo. Pequeno script. Eu vou dar ctrl o para gravar, vou dar um enter, vou dar um ctrl x, vou dar um modo de permissão chmude 777 script 4.sh e vou executar esse script. .barra script 4.sh Ele deu o valor de 16. Vamos ver? Cat script 4.sh Cat é para você ver o conteúdo do seu arquivo. Então o que ele fez? Vamos lá? Aqui, 2 mais 6 é 8. Variável 1 ficou com o valor de 8. Depois a variável final pegou. Var 1 que deu 8 vezes 2. 8 vezes 2 é 16. Se eu for alterar ela aqui, eu vou botar um valor aqui. 5 mais 5 vezes 100. Então 5 vezes 5, 5 mais 5 é 10. 10 vezes 100 é 1000. Então tem que dar o valor de 1000. Ctrl O para gravar. Ctrl X. Executo. Olha lá, 1000. O valor é 1000. Então nós acabamos de fazer um outro script bem simples para você entender. Agora nós vamos fazer um outro tipo de script. Nós vamos usar o próprio nome mesmo, script 4, para não ficar criando vários. Vou colocar aqui, pequeno script, maior que o outro. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável 1 com o valor de 100. Aliás, vou criar um nome aqui. Variável 1 é igual a 100. Depois eu vou criar uma outra variável. Variável 2. Variável 2. Variável 2 é igual a 200. E depois eu vou criar uma variável chamada variável 3. Variável 3 é igual a 300. Ok? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável, variável 4. Que vai acontecer o seguinte. Que é igual a cifrão, abre colchetes, cifrão variável 1, vezes, olha a operação matemática aqui, cifrão variável 2, vezes, variável 3. Fecha parênteses, fecha parênteses, fecha colchetes. Muito bem. Eu vou explicar isso aqui. Eu criei uma variável chamada variável 4. Que é igual a cifrão, tem que seguir essa lógica, abre colchetes. Ou seja, eu peguei o valor da variável 1, multipliquei pela, entre parênteses, variável 2 e variável 3. Ou seja, ele vai pegar o valor 100 da variável 1 e vai multiplicar 200 vezes 300. Então vai ser 100 vezes 600, o qual vai dar o valor da variável final. Vou colocar aqui para ficar bonitinho, entre parênteses. O seguinte, eco, assim, o valor da variável final é, dois pontos, variável final, fecha parênteses, ok. Aí vou mostrar aqui, ó, variável 4, variável 4, que é a variável que acumulou o valor da variável 1, vezes variável 2, vezes variável 3. Porque se eu colocar assim o parênteses, ele vai pegar variável 1, vezes variável 2, vezes variável 3. Como isso aqui é matemática, então primeiro se faz esse cálculo aqui, depois que faz o que está entre parênteses aqui. Muito bem, vamos dar um Ctrl O, Enter, Ctrl X e executar. Olha lá, o valor da variável é esse aqui. Exatamente o valor ali no caso. Olha, 100, 300 vezes 200, dá quanto? 300 vezes 200. Então, ele dá 6.000. 6.000 vezes 100 é o valor. Esse valor aqui, ó. Ok? Vamos fazer uma outra, outro script. Script 4. Vamos usar os mesmos scripts. O mesmo script 4 para não ter que criar vários scripts e assim dando um trabalho muito grande. Mas vamos lá. Eu vou fazer um script aqui para vocês. O seguinte. Eu vou colocar uma condição aqui. Se, ls, que é o comando para mostrar os diretórios, dentro do meu diretório, barra home, barra gilis, barra imagens. Então, eu vou criar aqui uma palavra chamada echo na tela. Achou o diretório. Se não, echo, echo, não achou o diretório. O que que esse script faz? Nada mais ainda ele faz o seguinte. Primeiro, ele faz uma condição com if. Se o comando ls, né, eu vou dar ls no terminal e ele vai me mostrar os meus arquivos e diretórios. Se existir barra home, barra gilis, barra imagens, se existir esse diretório, ele vai mandar uma mensagem na tela. Então, echo, achou o diretório. Se ele não achar, se não, ele vai dizer, não achou o diretório. Como o meu computador tem esse diretório imagens, ele vai dizer que vai achar. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Ah lá, achou o diretório. Isso aqui, esses arquivos, 0, 1, 0, 2, 10 e 20, é o que está dentro do meu diretório imagens. Agora, se eu colocar aqui para ele achar um diretório imagens, ele não vai achar. Vamos ver o que que vai acontecer. Ctrl O, grava, Ctrl X. Não achou o diretório. Então, aí nós fizemos mais um outro script para ver se ele acha ou não um diretório dentro do seu computador. Esse é mais um script que eu fiz para vocês aí e para vocês aprenderem. Eu estou colocando aqui apenas um básico de script. Eu aconselho vocês a estudarem, comprarem um livro sobre script no Linux, se você quiser realmente se aperfeiçoar dentro desse mundo, que é a variável Linux. Mas eu vou colocar agora para vocês um outro tipo de script. Vamos lá. Estou aqui com minhas folhas selecionando. Para vocês. O script exige tempo para você aprender. Exige tempo e esforço também. Eu vou colocar aqui agora para vocês o seguinte. Eu vou criar esse script aqui. Com Ctrl... Com Ctrl... Deixa eu achar aqui qual é o Ctrl que corta. Ctrl K no seu teclado, você apaga muito rápido as linhas que você fez. Bom, vamos lá agora. Colocar aqui a mão na massa. Barra Bim, barra Beste. Clear para apagar a tela. Vou criar uma variável nome que vai receber o valor Django. Depois eu vou colocar uma condição. Se, abre colchetes, essa variável aqui, user, deixa eu explicar. Eu não criei nem nada. Essa variável user é uma variável de ambiente interna. E ela já existe. Que é justamente para trabalhar com definição de usuários. Se a variável user for igual a variável nome, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Se essa variável que identifica o usuário achar essa variável user, ela vai mostrar, ela vai acumular o usuário atual, que é o quê? Barra Home, barra Gilles. Se ela achar realmente esse nome dentro da variável nome, então ela vai fazer o seguinte. Ela vai colocar uma mensagem na tela. Eco. Olá, meu grande chefe. Você é realmente meu chefe de usuário. Vou criar isso aqui. Vou dar um FI para terminar. Vou dar um CTRL O. Grava. CTRL X. Vou executar. Deu um erro aqui no comando. Comando não encontrado, olha só. Vamos ver. É isso aqui. Se o usuário for igual a nome, só que eu vou colocar agora o meu nome como Gilles. Vamos ver o que ele vai mandar. CTRL O. Enter. CTRL X. Opa. Ele deu um pequeno errinho aqui. Se o usuário for igual a dólar nome, então é a cor. Ah, já sei. Acho que é isso aqui. Tem que respeitar os espaços. Olha lá. Olá, meu grande chefe. Você é realmente meu chefe de usuário. Por quê? Aqui eu tinha colocado com espaço, você tem que colocar um espaço. É colchete, espaço, variável de ambiente interna. Dólar user igual a dólar nome. Então, eu sou o barra home barra Gilles. Quando você dá PWD, o que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Quando você dá PWD, esse é meu diretório. Barra home barra Gilles. É esse cara aqui. Barra home barra Gilles. Porém, o que aconteceu? Ele achou que era Gilles e colocou. Olá, meu grande chefe. Você é realmente meu chefe de usuário. Eu vou mudar esse nome aqui para Gilles com 2G. Ele não vai achar. Vou dar um CTRL O. Vou dar um ENTER. Vou dar um CTRL X. E vocês podem ver que agora ele não vai executar. Ele vai dizer. Você não é meu encarregado, meu chefe de usuário. Porque GG, que é Gilles, eu não estou. É Gilles com 1G no meu usuário. E aqui nós temos mais um script que eu ensinei a vocês. Para fazer condições. Ok? Eu tenho mais um script aqui. Vou colocar para você. Nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Um script que não seja tão complicado. Vou achar um para vocês aqui. Agora, achei aqui. Vou fazer um outro script para vocês. E através desse script, com certeza, eu vou terminar aqui a aula de variáveis. E eu aconselho a vocês a estudarem mais variáveis. Porque é um mundo muito grande. E realmente é maravilhoso estudar. Mas exige tempo. Mas eu vou fazer outra para vocês. Vamos lá. CTRL K. Para vocês terem uma noção de script. CTRL K. Vamos usar agora o comando case. Esta aula ensina o comando case. Então, eu criei uma variável chamada local é igual sala de estar. Depois, eu coloco uma condição aqui. Caso case. Caso local. In for. Quarto do casal. Fecha parênteses. Vou dar uma mensagem. Vou apagar a tela. E dar uma mensagem dizendo. Você está no quarto de casal. Fecha aspas. Dá ponto e vírgula a ponto e vírgula. Aí, eu vou colocar aqui. Vou até fazer aqui uma lógica. Para vocês entenderem. Depois do IN. Se eu chegar aqui. E aqui for. O banheiro. Então, eu fecho. Ponto e vírgula a ponto e vírgula. Ok. Aí, eu vou mandar uma mensagem. Eco. Você. Está no banheiro. Muito bom. Fecha. E. Se eu estiver. No quintal. Fecha. Ok. Eco. Vou dar uma mensagem. Você. Está no quintal. Fechei. Ponto e vírgula a ponto e vírgula. Ponto e vírgula a ponto e vírgula aqui. Aqui não tem ponto e vírgula. Aqui não tem ponto e vírgula. Aí, tem uma coisa. Vou colocar aqui. Se por acaso eu estiver no quarto das crianças, pipeline, ou no quarto dos idosos, pipeline, ou estiver no banheiro feminino. Deve ser uma mansão, não é? Deve ser uma mansão, não é? Fecha. Aí, eu vou colocar. Eco. Você está em algum outro cômodo da casa. Muito bem. Aí, terminei aqui. Ponto e vírgula a ponto e vírgula. Vou terminar o comando case com asterisco. Fecha parênteses e mandar a última mensagem. Eco. Você não se encontra nesse imóvel. Muito bem. Vou dar ponto e vírgula a ponto e vírgula. E saco. Termina o case. Que, na verdade, é o case de trás para frente. Control e grava. Muito bem. Eu vou explicar a lógica desse programa. Barra bin, barra best é necessário qualquer script. Tudo que tiver com isso aqui é um comentário. Ok? Coloquei apenas um comentário. Criei uma variável chamada local que recebeu o valor sala de estar. Inicia a variável local com o valor sala de estar. Caso o local in seja o quarto do casal, fecha parênteses, apaga-se a tela e emite uma mensagem na tela. Você está no quarto de casal. Aí, ele vai entender banheiro. Se for o banheiro, ele emite uma mensagem. Você está no banheiro. Ponto vírgula a ponto vírgula. Se você estiver no quintal, ele emite uma mensagem. Você está no quintal. Ponto vírgula a ponto vírgula. Agora, se você estiver no quarto das crianças, pipeline, que é essa teclinha que você aperta do lado esquerdo da tecla Z com shift. Se for quarto das crianças, mais quarto dos idosos ou banheiro feminino. Se você estiver em uma dessas três aqui, significa que você já está fazendo três condições de uma vez só. Então, ele mandou. Você está em algum outro cômodo da casa. Ele mandou essa mensagem. Termina esse ciclo de case aqui, com parênteses. E manda uma mensagem final. Você não se encontra nesse modo. Se por acaso ele não estiver no quarto do casal, no banheiro, no quintal, no quarto das crianças, no quarto dos idosos, no banheiro feminino, então ele vai dizer, vocês estão em algum outro cômodo da casa. Mas, se ele não estiver em lugar nenhum, se essa variável local receber um outro valor aqui, vai mandar uma mensagem. Você não se encontra nesse modo, você não se encontra nesse imóvel. Esse saque, que é case de trás para frente, termina esse loop case. Vamos sair daqui. Eu estou na sala de estar. Entendeu? Vou para cá. Vou dar um clear. Vou para cá. Vou dar um clear. Vou para cá. Vou dar um clear. Control O. Control X. Você não se encontra nesse imóvel. Vamos ver porquê. A minha variável recebeu um valor sala de estar. Aqui tem quarto do casal, banheiro, quintal, quarto das crianças, quarto dos idosos, banheiro feminino. Ou seja, não existe sala de estar aqui. Por isso que ele mandou essa mensagem. Você não se encontra nesse imóvel. Vamos lá. Eu vou botar aqui agora. A variável local vai receber o valor banheiro. Vou dar control O para gravar. Enter. Control X. Vamos ver o que vai nos mandar. Olha lá. Você está no banheiro. Vou mudar a variável. E vou colocar no quintal. Melhor, quarto do casal. Quarto do casal. Control O, grava. Control X. Olha lá. Você está no quarto do casal. Se eu colocar essa variável. Vamos supor que recebe escritório. Control O, grava. Control X. Vai mandar uma mensagem de novo. Olha lá. Você não se encontra nesse imóvel. Por quê? Porque se a minha variável local recebeu o valor escritório, eu não achei aqui. Caso a variável local seja o valor de quarto do casal, banheiro, quintal, quarto das crianças, quarto dos idosos, banheiro feminino. Ele não achou. Então, você está em algum outro cômodo da casa. Mas se essa variável for aqui, olha. Vou até tirar isso aqui. Você desconsidera essa mensagem, tá gente? Porque eu vou fazer o seguinte aqui melhor para vocês. Aqui eu vou fazer uma outra condição. Está vendo aqui? Aí ele faz uma outra condição. Se você tiver no quarto das crianças, pipeline, quarto dos idosos, pipeline, banheiro feminino. Fecha parênteses. Ok. Ok. Aí sim, você está em algum outro cômodo da casa. Vou botar o valor aqui, quarto das crianças. Quarto das crianças. Ctrl O. Enter. Ctrl X. Fiz um errinho aqui. Pipeline. Pipeline. Quarto das crianças. Quarto dos idosos. Banheiro feminino. Opa. Opa. Perdão. Clear. Eu já dupliquei esse valor sem querer. Agora ele tem que mandar essa mensagem. Ctrl O. Ctrl X. Opa. Voltei para o nano. Clear. Tem um erro aqui. Quarto das crianças. Quarto dos idosos. Banheiro feminino. O banheiro feminino. Quarto das crianças. Clear. Quarto das crianças. Quarto dos idosos. Banheiro feminino. Ctrl O. Ctrl O. Erro de sintaxe próximo do token não esperado. New Line. Muito bem. Vamos ver o que é isso. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Vou apagar isso aqui. Clear. Você está em algum outro cômodo da casa. Agora funcionou. Vocês viram a lógica? Local. Quarto das crianças. Ele não... Não estou dentro do meu quarto do casal. Não estou dentro do banheiro. Não estou dentro do quintal. Eu estou dentro do quarto das crianças. Então, vocês estão em algum outro cômodo da casa. Se eu estiver dentro do quarto do casal, dentro do banheiro, dentro do quintal, ele vai mandar essa mensagem. Agora eu vou botar aqui, ó. Quarto das crianças 2. Ele vai mandar a mensagem lá embaixo. Você não se encontra nesse imóvel. Vamos ver? Ctrl O. Ctrl X. Ah lá. Você não se encontra nesse imóvel. Então, aqui eu expliquei para vocês o comando case. Vocês até desculpem esse erro na hora. Mas é bom acontecer para vocês verem o quanto faz parte do aprendizado. Então, amigos da TV Guarapa, eu espero que vocês tenham gostado desse último vídeo de script. Eu coloquei pelo menos para vocês o básico, para vocês terem uma ideia de como funcionam os scripts do terminal Linux. E eu espero que vocês tenham gostado dessa explanação que eu tive aqui de dar para vocês. Espero que vocês façam bom uso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. E vamos juntos aprendendo Linux. Espero que sirva de bastante exemplo para vocês essa videoaula. Um abração. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.